Hoje vamos falar sobre o profeta Abraão, ele que é conhecido como pai da fé, mas a sua história vai muito mais além do fato de ele ter quase entregue seu filho, a vida de seu filho, quando Deus a ele pediu, mas o anjo de Deus avisou que havia um cordeiro lá esperando. A história de Abraão é fascinante e a sua fé, ela é já um exemplo para nós quando nós sabemos que nos piores momentos Deus nos mostra que lá está o cordeiro para tomar o nosso lugar e planejar por nós. Mas a história de Abraão, ela começa muito antes. Na caldeia, nós sabemos que os ídolos eram adorados e haviam até sacrifícios humanos feitos na caldeia. Então Deus não queria que seu povo ficasse lá, o povo de Deus não poderia viver na caldeia e seguir a Deus e ser ao mesmo tempo um povo ateístico. Então Deus disse a Abraão, sai de tua terra e vai aonde eu te mostrarei. A terra que Deus mostrou era Canaã. Então o povo de Deus se deslocou para Canaã, a família de Abraão, que era o início do povo de Deus, que era o primeiro profeta de Deus. E conforme Deus prometeu, a sua descendência cobriria a terra. Como isso seria possível? Bem, quando Deus prometeu que Sara teria um filho, ela achou que já estava muito velha e teve medo que o marido não conseguisse, enquanto vivesse, ter o filho que ele todo desejava. Então, ela deixou que ele estivesse com a escrava e de Hagar, Abraão teve um filho que se chamava Ismael. De Ismael, conforme também Deus assim prometeu, surgiu uma nação, que hoje é o povo muçulmano. De Isaac, o filho da promessa, o povo de Deus, as 12 tribos vieram, as 12 tribos de Israel. A mais importante, a tribo de Judá, de onde veio o rei Davi, após 14 gerações e mais 14 gerações, Jesus de Nazaré. Por isso é importante que nós conheçamos o Antigo Testamento, porque a história de Jesus começa muito antes. As profecias do Antigo Testamento contam sobre o nosso Salvador, sobre o rei dos reis desde o início. E há muitas coisas fascinantes para aprender sobre ele. Por exemplo, quando o rei, ou quando o Abraão estava no deserto, cumprindo a palavra de Deus, se dirigindo a Canaã, ele estava lá no meio do nada. E quem apareceu? Sabeu que foi o rei Melquisedeque. Então, a palavra diz que Jesus já estava conosco desde a fundação do mundo. Jesus já existia? Ele nasceu como pessoa, como uma criança em Belém. Mas, ele já estava, ele já era, já existia desde o início dos tempos. E ele vai estar conosco até o final e ele voltará para buscar o seu povo. Mas então, quem era o rei Melquisedeque? A história diz que o rei Melquisedeque não nasceu, não teve início nem fim a sua história. Simplesmente, a sua caravana trouxe pão, trouxe ouro, trouxe, fez um banquete para Abraão e sua família lá no meio do deserto. E o rei Melquisedeque foi quem ensinou a Abraão a palavra de Deus. Naquela época, o Abraão não conhecia toda a palavra de Deus, porque ela não havia sido escrita. Então, como ele conheceria a Deus e todas as profecias sozinho? Então, o rei Melquisedeque estava lá para a provisão de Deus para a família de Abraão e também para ensinar a ele as profecias da sua vinda. Aquilo a que o povo de Deus estava destinado. Muito mais do que habitar uma terra com leite e mel, mas ser o povo amado de Deus que geraria o Salvador. Então, Abraão teve este encontro maravilhoso com o rei Melquisedeque. E nós agora sabemos que o rei Melquisedeque era Jesus. Jesus se apresentou como rei Melquisedeque para ensinar a Abraão. E iniciar com a essência e o povo de Deus. Ainda depois de Sara, o falecimento de Sara, Abraão casou-se com que cura. O rei Melquisedeque teve mais seis filhos. Este povo gerou os bravanis, o povo da Índia. Este novo drama, o bravanis, vem de Abraão, que era o nome original de Abraão. Então, a história do mundo inteiro, nós temos a semente de Abraão que cobriu realmente a terra. O povo judeu está onde? No mundo inteiro. Graças à tentativa de destruir esse povo, foi que Deus ainda o espalhou para o mundo inteiro. O povo que ele escolheu, o povo amado que geraria o filho de Deus. Mas hoje, nós todos somos este povo tão amado de Deus. Nós somos também o povo que está destinado à terra prometida. Mas a terra prometida não é apenas Canaã, não é apenas uma terra neste mundo. Porque a terra não existirá para sempre. O nosso destino é a cidade celestial. A cidade que nos espera onde as ruas são de ouro. E nós, o povo de Deus, habitará a serão celestial. É por isso que vale a pena conhecer a obra de Deus. Vale a pena conhecer a sua palavra. Vale a pena conhecer a Bíblia. E principalmente, chegar ao principal, que é conhecer o centro de toda a doutrina de Deus. De tudo que é maravilhoso da teologia, que é Jesus. E a salvação através de Jesus. Estamos muito felizes de iniciar esta apresentação.